O Crescente Fértil é uma região em formato semicircular. Inicia-se no Golfo Pérsico, indo em direção até o Egito, passando pela região da Mesopotâmia, a região que fica entre os dois rios Tigre e Eufrates. Esse nome foi dado porque, em grego, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Na Mesopotâmia Meridional, que ficava mais ao sul da Mesopotâmia, ficava a Suméria. Os Sumérios foram o povo que fez surgir a agricultura, a escrita, as cidades, enfim, a civilização. Nós falaremos sobre isso no nosso primeiro vídeo. Inscreva-se no Histórica.